Oi galera, eu sou a DartGamer e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de Shin Life e galera, a gente vai matar a Kurama aqui A gente tava ocupando aqui no quadril aqui nosso, a gente perdeu a noção do tempo já faz 9 minutos Kurama Então a gente vai atrás dela, consegui minha webcam aqui galera, webcam, então bora pro vídeo Galera, tamo roletando aqui, né, de Buenos, Papurã, Pacuã, pera, deixa eu abaixar minha bico aqui, bem melhor, vamo ver nao E caso você não for inscrito já vai se inscrever aí, deixa aquele like, beleza? Tá roletando aí? Vou começar agora, enquanto equipando coisas, né, uai Deixa eu abaixar Olivier! Que? Fala? Ah não, é porque minha voz, Olivia, minha voz está atrasada Ah, tá, beleza Ah, spawna por aí Eu vou sair do match e entrar de novo, ok? Beleza Galera, o Rafa vai sair aqui da calca, gente, tá? Vou ter isso, eu vou coletar essas mãos só, ok? Vou ter que economizar 500 spins, então 169 Ah, e pra quem não sabe, galera, lançou código novo, deixa eu até mostrar aqui pra vocês Código lançou hoje, 90 spins em conta Aqui ó, pra quem quiser, tá bem aqui, bisseboi com zero e exclamação, beleza? Já usou o código aí E aí, roleta, que eu já lanço alguém que tá em novo aí, inferno e rei A Kurama voltou rar e tá de 60, eu acho, galera Voltei, cambado de maluco Peraí, galera, eu vou rar e tá aqui pra Kurama já Galera, não spawnou no Mel, Manu Rafa spawnou Rafa vai falar o código aqui pra galera Falei o código, Rafa S minúsculo Tá, peraí, rapidinho Vamos, entra, C Entra Aí, entra S pequeno É, O maiúsculo O maiúsculo 4 4 G maiúsculo Z maiúsculo T maiúsculo T de tatu Sim Depois K pequeno K pequeno Vamos lá, galera Aí depois Se o Rafa quiser A gente vai mandar em lá Vou mandar em lá Vamos matar aqui primeiro Com a galera Pra quem não conhece a Kurama Vai conhecer agora E eu spawno a 6 e 10 A realidade tá 15 Eu acho É, porque Spawnou bem fácil Então tá 15 É, você tem Tá bom Corta aí Despera que o nome dela Aqui ó Eu tenho ela no máximo Igual a minha jube Eu posso matar? Posso começar a matar? Pode ir Pode ir É que meu MD Tava acabando Vou começar a matar aqui agora Pra te ver minha jube Pra quem não sabe Galera A jube é a bicha mais forte do jogo Vocês devem estar perguntando Por que Dark Game? Por que você vai usar a jube e não Kurama? Porque a jube é a bicha mais forte do jogo É, ou ele vai estar certo Pera aí Galera Eu vou Toma aqui na Kurama Pra quem não sabe Isso é a Kurama Aí tem que matar Você não pode vir aqui Pegar o pergaminho Você tem que matar Ó Toma matando aqui Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso A Kurama Galera É a segunda bicha mais forte do jogo É, porque a jube é a mais forte É Olivia Deixa eu te falar uma coisa O que? Tu sabe que a Kurama É igual Tem a mesma vida de todas as bijus, né? Uhum Mas a resistência dela é maior Você pode usar muito jutsu Tipo assim Você pode usar muito jutsu Nas cinco causas Que ela já perdeu um milhão de vida Você pode usar Uma mesma quantidade de jutsu Os mesmos jutsu Que você usou nas cinco caudas E a Kurama nem perde nem um milhão É verdade A resistência dela é maior E quando eles fizeram raridade 15 Eles puseram maior Uma É A resistência maior Você não ficou muito fácil Verdade Como a gente é muito forte aqui, galera Já tirou um milhão de vida Mas se fosse uma outra biju Tipo a oito caos Uma biju A gente já tiraria dois milhões É Esteja E a gente já estaria quase Nos É É quase matando Matando aqui Dois milhões e quinhentos Galera Caiu nessa hora de quebrar ela Ela dormiu aqui Taca isso Vim aqui Pera Tchacar Pau Então é isso Vem Não consigo Acerto Minha Aventura Ai Eita Acabou Minha 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 Corre Tchubi Põe Embora Estou quebrando Ela aqui Balejada Ui Vai dar ruim Peraí Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Que minha 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 Está acabando também Tá morrendo Tá morrendo Vou fugir Pra você Tipo Eu acabei de usar Um jutsu Que deu Que normalmente Ele dá 50k de dano Eu vou usar coisa de ruim Deu Deixa eu usar um negócio Rapidão Nela aí Vou usar aqui Pronto Pegou Dormiu Dormiu E Batei Aqui Toma Aí Toma Aqui Oi Minha 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 Socorro 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 Ui 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 Não é isso Morre Fé Morre Galera Meu Deus Isso Galera Se vocês Quiserem Que isso Seja Uma Série Olivia Vai trazer Matando Todas As Bichos Desse Jogo Até A Jube Vai Ser Difícil Vai Porque A Jube É Difícil Dela Spawnar Mas Tudo Bem Aí Vai Chegar No round De 20 Como Rafa Não Tem Jube Todas Bichos Pode Ser Uma Série Matando Oito É Ah Não A gente Vai Matar Show Meio Hoje As Sete Caldas A gente Vai Matar Eu Não Vou Poder Matar Junto Com Vocês A Oito Mas A Show Meio Vou Poder A Oito Eu Mato Com Vocês Aí É Morre Mish Fé 500 mil De Vida Vai Morre Meu Deus É Muito Difícil Temo 6 Minutos Pra Mandar In Life Tá Bom Ok Ela Já Morre Bifei Parece Que é Imortal É O Hidan Aí Morreu Morreu Galera Mandei Vamos mandar Em Live Aqui O Código Deixa eu Copiar Aqui Né Vou Mandar Na Live Aqui O 4G T K Nossa Saiu Nada 4 S O 4G TK Core Alisa Jut Sushi Olivier